Fala galera, Ascarrenta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Clover Mobile e dessa vez pra falar sobre o banner de 999 giros dar algumas dicas pra vocês, vocês que querem pegar personagens específicos skill pages específicas, pegar combo de personagem com skill page pegar o máximo de SSR possível aí, não apenas um único giro galera, tem várias dicas boas pra vocês aqui, então já deixa aquele likezão se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade cara, que tem muita coisa boa aqui, tá? e claro galera, estamos falando aqui sobre este banner maravilhoso que veio um presente de Július pra gente, tá cara? que presentão, tá? a probabilidade de você estar tirando aqui galera, tá aqui ó SSR, SR e R e esses aqui galera, são os personagens então se você tá de olho em algum desses personagens ou em alguma skill page, ou em ambos, ou em também galera, em todos rapaz, vem comigo que eu vou estar mostrando que eu já consegui fazer nessa conta aqui, beleza? e aqui também temos claro, personagens SR, que também são bons, né? temos bons personagens aqui o Valtos, a Mimosa também aqui pra poder fazer farm temos o Finral, a Charmy, a Sol, enfim cara, tem alguns personagens também muito bons aqui pra fazer também a parte de farm, mas não é o nosso objetivo aqui claro, aqui as skill pages também, que é o nosso objetivo, beleza galera? vamos seguindo aqui pra falar nesse banner aqui, tá? você pega de graça esse cartãozinho aqui esse cartãozinho te garante 999 giros você fala, ah Sky 999 giros? não cara, eu vou girar aí quando bater 2 eu já tô saindo cara, não faça isso, tá? gire o máximo que você puder que é os 999 por que que eu falo isso? vamos lá, vou mostrar os resultados que eu já alcancei na minha conta, tá? vamos lá galera eu demorei cerca de 497 giros pra conseguir pegar o que eu queria, tá? que eu ainda não peguei porque eu ainda não vou parar por aqui eu consegui o Hades com a magia do Hades tá? você fala, Sky isso é impossível, cara é completamente possível eu já fiz isso com o Nozel, né? Nozel, né? o Silva lá, o capitão fiz também com a Charlotte consegui fazer esse mesmo combo e fiz com outro personagem que eu esqueci, cara ah, fiz também com rapaz, esqueci o nome daquele outro lá irmão do Foigo Leão enfim, já consegui fazer com 3 ou 4 personagens esse mesmo combo tá? que eu mostro aqui nos meus resultados salvos que a quantidade máxima, galera muita gente pensa que o máximo é 2 tem gente que já tirou 3 e fica meu Deus, eu tirei 3, vou parar calma, filho, calma você consegue mais do que isso, tá? tá aqui, ó resultado salvo, galera mostrando pra vocês, ó peguei aqui este personagem peguei 4, galera 4 SSR eu peguei 1 personagem e 3 skills e por incrível que pareça eu peguei o personagem a skill a skill do Hades a skill do Mars, cara e peguei aqui o Hades com a sua skill então sim, galera tudo é possível aqui eu tenho uma escolha terrível para se fazer, tá? eu tenho que escolher entre esse belíssimo giro aqui ou esse giro aqui com o Hades, né? é complicado porque eu não tenho esse personagem se eu já tivesse o personagem cara, eu não estava nem pensando eu pegava esse daqui, ó mas eu não tenho o personagem na verdade eu não tenho nenhum dos dois personagens só que o Hades pra mim seria assim o personagem mais interessante pra poder estar girando tá? então eu estou aqui nesse grande dilema é um dilema muito complicado se eu realmente invisto aqui no Hades tá? e pego a skill page dele junto com ele ou simplesmente venho aqui e pego aquele outro de quatro ali que tem um personagem, né? e só que são três, cara três skill page tá? eu já teria a skill page dele também, né? que tem aqui teria o Mars só não teria o personagem em si é complicado, tá? porque ele é um dos melhores tanques do jogo até hoje lá no servidor japonês então é um personagem que eu já queria começar a investir e começar com a skill page é começar com o pé direito esse personagem aqui já não é um personagem que eu quero muito e a skill do Mars aqui cara, esse personagem aqui não liu muito esse aqui eu já tenho, tá? esse aqui eu vou pegar aqui também e a do Mars eu consigo pegar em outro local ah Sky, como assim? vem comigo que eu falo galera aqui e mostro pra vocês as dicas né cara? tem que ser vamos lá você vem na loja aqui galera centro de trocas tá vendo aqui ó geral, passo vai ter várias coisas aqui interessantes pra comprar mostrar um local uma parada muito interessante pra você comprar também tá? tá no geral aqui faltam 6 dias pra poder vencer esse aqui galera olha só aqui você consegue comprar com 200 cristais você pega um equipamento LR tá? você pode estar comprando também mas a gente tem ah Sky eu não tô conseguindo de jeito nenhum farmar equipamento LR você pode vir aqui comprar tá? você pode vir comprar tá tendo evento tá galera centro de trocas aqui ó onde você também consegue equipamento LR comprar com cristais é o último passo tá? caso você não tenha conseguindo mesmo no evento do Asta estão dando também equipamento pra gente coletar aqui mostrar pra vocês ó centro de missão tem missões aqui pra gente poder completar e aqui galera os equipamentos LR tá? tem esse equipamento aqui LR que a gente pode tá coletando aqui ó tá vendo? todo equipamento LR e esse equipamento UR a gente pega full aqui ó esse equipamento UR a gente pega full então temos aqui equipamentos LR que você consegue comprar tá de graça enfim cara vários locais que você consegue equipamento LR mesmo se você ainda não consegue farmar tá? ah ainda não consigo farmar você ainda assim cara consegue pegar equipamentos muito bons aqui tá vendo? equipamento LR aqui galera que você pode tá comprando tá? só você vem aqui ó fazer as missões e comprar ou comprar essa caixa aqui também tá? que é uma caixa somente de equipamento LR tô preferindo comprar essa caixa aqui que aí vem equipamentos diferentes né? esse equipamento aqui eu não tô muito interessado não embora seja muito bom pra charme tá? mas não tô muito interessado nesse equipamento não tô mais interessado nessa caixinha aqui que vem outros equipamentos então vou comprar essa aqui até o máximo cara do evento até o máximo porque Vibe tá me dando aí equipamentos LR então galera equipamento LR aí é tranquilo de conseguir tá? não tem nenhum mistério aí algumas dicas pra vocês mas vamos lá galera para a parte interessante vem comigo vamos falar um pouquinho aqui sobre essa parte que é muito boa cara aqui temos várias skill page também interessante mas vamos aqui pro geral ó tem muita coisa aqui boa também as lojas cara você tem que tá garimpando tá? porque tem muita coisa bacana as lojas que a gente pode comprar mas o que eu tô falando aqui é recuperação de página de habilidade tá? esse item aqui galera é muito importante que você compra mensalmente tá? e consegue aqui ó com esse item aqui ó tá vendo? ah Skye como é que eu consigo esse item? deixa eu mostrar pra vocês aqui ó acabou que eu saí já tava aqui já você consegue aqui ó mostrar pra vocês vem comigo vem vamos lá no Gordon só você vir nele aqui ó Gordon você vem recuperação de página de habilidade você clica aqui nos dois ó você seleciona tudo você vai gastar tudo cara esse daqui ó esses são que dão aquele item tá? os R's não dão se você for vir aqui ó eu tenho até uns full aqui já pera aí vou mostrar pra vocês que eu tenho um full aqui já então é mais tranquilo esse aqui tá full já esse aqui já tá full do Gordon já tá full então os que eu posso aqui do Gordon por exemplo aqui do Gordon 3 a 5 de um item tá? mas se eu pegar aqui uma de SR já vai me dar esse item aqui tá vendo? quando eu me livro galera aí dos SR eu consigo ah mas onde eu consigo SR aí galera? girando tá? girando você consegue tranquilamente aqui o que eu falei já tenho né? e galera você pega aqui também tá? no invocar você vem aqui embaixo você vai conseguir pegar bastante coisa aqui de SR e você vai trocar e automaticamente você vai vir na loja depois e comprar e por que aquele item galera é tão importante? vamos lá aqui eu sempre esqueço onde quer esse troço tem problema com o negócio aqui de geral centro de troca aqui recuperação de páginas de habilidade esse aqui galera o que você consegue? ticket seleção de página de habilidade SSR o que é que vai fazer? você pode selecionar tá? não é aleatório você seleciona o que você quer tá? então você pode estar pegando o William de todos esses personagens que estão aqui você consegue pegar galera totalmente de graça minha próxima aquisição vai ser aqui do comandante astuto tá? vou pegar do Lotus vai ser minha próxima aquisição faltam seis dias mais ou menos pra poder tá conseguindo coletar e claro eu preciso de equipamentos SSR né? equipamento não cartas aí né? skill page SSR pra eu poder tá desfazendo pra conseguir pegar a skill page do Lotus tá? que é o meu próximo objetivo aqui nessa loja então muita gente pensa assim ah Sky mas você tirou quatro cara você vai jogar quatro fora galera não compensa pra mim você entendeu? aqui vou mostrar de novo não compensa porque essas skill page eu já tenho essas skill page eu vou pegar aqui também as skill page do Mars eu posso estar comprando depois de novo sem problema nenhum e esse personagem não me interessa esse é que me interessa por isso que ó salvei aqui mas tô mostrando pra vocês que é possível pegar quatro ah Sky agora é só apertar confirmar resultado e vida que segue não galera não porque é o que eu falo com vocês eu posso confirmar resultado é o que eu falo com vocês galera você pode tá pegando ainda assim de novo essa mesma combinação ainda melhor eu não peguei ali cara a combinação do personagem com umas duas você pode tá tirando cara aqui é do William eu já tirei cara eu falei com vocês quatro eu tô vendo agora se é possível tirar cinco vou girar até os 999 William de novo né tá vindo direto e aí cara sem medo de ser feliz ah Sky mas como é que você faz aqui ó acho que o P é direto direto eu pego três eu pego bastante cara de três assim ó o William agora bem que a gente podia escolher dois né de dois a três giros desse aqui não é mais ó aqui também ó você vai girando cara não tenha medo de ser feliz ah a esquema vai demorar pra caramba demore cara que demore tá não dá mole vai girando esse negócio aqui se você tem um objetivo igual eu tenho um objetivo fixo de tirar um personagem com a sua skill page dá pra fazer se você começar a ver que tá muito ruim ah não tá vindo muito tá vindo só um SSR direto aí você sai e volta de novo tá se tiver vindo bom igual eu tô fazendo aqui ó toda hora aparece de dois você vai mantendo tá vendo aqui ó esse aqui eu já consegui tirar com a skill page claro que eu não queria vai mantendo galera vai mantendo duas skill page de novo ó uma hora bate de três pelo menos a minha conta tá vindo de três direto só veio de quatro uma vez cara que foi essa aí que eu joguei fora porque pra mim não me interessava claro que eu joguei fora com o coração na mão né mas aqui ó duas também bacana é sem medo de ser feliz cara é um bagulho assim que você vai ficar fazendo aqui ó eu ainda tenho muita muita chance que eu demorei 497 aqui ó peguei a combinação de novo ah mentira cara mostrando pra vocês na prática tá que é possível tirar o personagem com a sua skill page eu também não quero ele quer dizer não que eu não queira né querer eu quero mas eu quero mais o por rádios e galera você vai vai sem medo de ser feliz cara vai tentando combinações diferentes aqui se você ver que tá ruim sai do jogo entra de novo que você vai conseguir cara não é tão absurdo assim não eu já consegui ó o que eu falei com você já consegui a skill page combinada com personagens de cinco ou seis personagens que eu já consegui cara a skill page combinada com personagens tá a malandragem é essa você não pode não é porque você não é porque eu já consegui o que eu quero que eu vou parar não cara pode ser que alguma desses giros malucos aqui venha de novo tá essa mesma invocação que eu tirei só que com coisas ainda melhores vai que vem aí cinco né imagina só eita caramba ah meu deus do céu e aí você vai girando cara sem medo de ser feliz gira uns cem dá uma respirada gira mais uns cem dá uma respirada porque realmente cara eu fiquei girando isso aqui ó muito tempo cara não foi pouco tempo não foi muito tempo tá girando isso daqui foi uma doideira do caramba tô girando desde ontem cara antes do natal mesmo assim da virada né do natal tô girando esse negócio e rapaz foi complicado pra caramba conseguir algo que eu queria aí né do rádio junto com a sua skill page aí você vai cara você vai eu já tinha tirado o rádio né eu podia ter parado eu tirei o rádio junto com a skill page da charlotte ó o rádio de novo não veio com o que eu queria mas tá bom eu tirei o rádio com a skill page da charlotte só que eu não é eu salvei né mas não era o que eu queria né eu falei não eu quero dos dois mas eu salvei cara entendeu deixa salvo lá pega o melhor que você tirar deixa salvo e continua girando vai acreditando cara que uma hora a sequência vai bater e quando bater cara você vai ficar aí felizão tenho certeza aqui ó começou a dar ruim ó vi uns ruins aqui direto dou uma saída ó sai um pouquinho vem aqui pá fiz que vai girar umzinho aqui ó dá pra girar umzinho aqui ó girar um só girar um junto com vocês aqui ó e pá jogar um aqui ó não vou gastar não porque é 1080 tudo bem que eu tô com quase 2000 tô precisando girar esse negócio aqui mesmo vou fazer um giro com vocês cara vou fazer um giro com vocês aqui ó comprei uns itenzinhos beleza vou fazer um giro que eu tô querendo na skill page da noela mas vamos ver vai que eu dou uma sorte aqui ó não veio ai caramba tudo bem ainda tem mais algumas chances aqui eu quero a skill page dela vai faltar a skill page dela só cara só a skill page dela vai ser difícil mas eu vou ter que continuar tentando aí mas enfim e aqui galera você vai continuando girando e girando girando e girando que uma hora vai bater o melhorado você vai falar ai caramba eu consegui é isso ai cara não pode desistir tá mas tá ai galera pra vocês ó skill page mas não é um personagem que eu quero né aí cara você vai girando aí e você vai conseguir tenho certeza cara que é praticamente aí é a chance é muito grande de você conseguir o personagem que você quer com a skill page ó de novo ele aqui mas é aqui não nada interessante né de novo ele tá chamando cara tá chamando quando vê assim tá chamando vê a skill page vê o personagem vê o personagem de novo só que não vê a combinação com o personagem que o page né isso é triste né mas é bom cara tá bom não tem o que reclamar no rei mago também aí ó que eu falei com vocês aí ó falei peguei da charlotte de novo cara peguei triplo charlotte peguei dela também a skill page peguei a skill page do fuego leon tá vendo se eu quisesse aqui eu já poderia fechar aqui eu quero ver se eu consigo uma sequência assim do radis tá pegando radis skill page do radis e também aí pegando uma sequência uma outra skill page né vai que eu pego a do mars aí né vai ser bem interessante aquela de novo tá vendo dá pra fazer cara se eu falei ficou ruim faz esse esquema começou a gerar muito muito um 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 vindo ruim dá uma saída tal pá aí depois você volta e gira de novo ó começou a ficar ruim de novo a gente dá uma insistida né ver se ele começa a jogar um de dois não não jogou se ele jogar mais de uma de um eu saio entro de novo ó mais uma de um teve até o radis agora né mas ó obviamente não vale a pena sai né a coisa vem aqui faz uma invocaçãozinha pra desbloquear lá as coisas boas né geralmente galera isso aqui que eu faço tá isso aqui eu tô passando o esquema aí que eu geralmente que eu faço tá pra poder tá pegando as sequências altas quando eu vejo que tá muito ruim eu continuo aqui dou uma saídinha pá faço um negocinho diferente depois eu venho aqui e tento de novo e vou invocando cara o negócio é não esquentar a cabeça tá é você tentando aí o máximo que você puder teve casos de pessoas que já giraram 999 não consegui opa triplo de novo ah com o Mars agora tá vendo triplo de novo galera funciona o macete funciona tá veio muito de um sai vai lá pá faz um girozinho lá de graça qualquer girozinho lá e depois você volta aqui e tenta de novo cara que aí você vai bater aí com certeza cara com certeza que é macetizão não é desse jogo agora já vem de jogos aí mais antigos já sempre faça esse macete começa a vir ruim dá aquela saída pá dá aquela respirada e vou lá e tomo de novo e vamos continuando tá mas tá aí galera só pra mostrar pra vocês já salvei o resultado que eu queria aqui né vou ver aí até o máximo que eu puder pra ver se eu pego alguma coisa mais interessante mas de qualquer forma o meu objetivo foi cumprido cara e aí vocês conseguiram o que queriam ou pararam antes do 999 fala comigo aí deixa no comentário o que vocês fizeram aí vocês conseguiram o que vocês queriam ou não conseguiram tentaram até quando tentaram e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado e curtido o vídeo deixa aquele likezão pra dar essa moral aí no canal e se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade beleza? tamo junto até o próximo vídeo valeu!